Vou chamar Juliana Lopes porque o deputado federal bolsonarista Ottoni de Paula, e aí a gente vai para o Rio de Janeiro, que é do MDB do Rio, vai ser usado pelo partido nas negociações por apoio à candidatura de Ricardo Nunes em São Paulo, ou seja, uma ponte aérea, Juliana Lopes. Ottoni de Paula pode ser lançado candidato no Rio de Janeiro, onde o PL deve lançar Alexandre Ramagem à prefeitura. Ju, explica esse xadrez envolvendo o MDB e o PL nessas duas maiores capitais do país. É interessante esse xadrez, né, Oribe? Porque a eleição municipal mostra muito que as coisas mudam localmente, né? A gente está falando de partidos ali que são aliados, PT, MDB, né? Fora ali, do outro lado está o PL, mas essa articulação ela muda quando é eleição municipal. Ottoni de Paula é do MDB, ele sempre foi ligado ali ao ex-presidente Jair Bolsonaro durante a gestão, fez questão de estar lado a lado ali ao ex-presidente, também porque adota aí pautas conservadoras, é também pastor, faz parte da bancada evangélica e tem esse desejo de ser ali o candidato à prefeitura do Rio de Janeiro. Só que tem uma coisa que pesa contra Ottoni de Paula, que são as pesquisas. O desempenho dele está sendo visto ali como ruim pelos caciques do MDB. Qual que é o xadrez, então, nesse momento, a articulação que está sendo feita? Ottoni, então, que é esse que está aparecendo aí na tela. Ele desiste dessa candidatura à prefeitura do Rio de Janeiro, a gente está falando, então, da capital, para, então, que o MDB apoie a candidatura de Alexandre Ramagem, aí dê mais força para esse nome que foi escolhido pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí, nesse troca-troca de apoio, isso também aconteceu aqui em São Paulo, já que a gente tem Ricardo Nunes, que é do MDB, com apoio já declarado ali por parte do partido do ex-presidente da República. Tem um outro ponto que é interessante nessa discussão, porque essa troca de apoio também pode envolver, lá dentro do Rio de Janeiro, um outro lugar que é muito específico e é muito disputado, que é ali na Baixada Fluminense, a região de Duque de Caxias. É o segundo colégio eleitoral. A gente está falando, então, de um lugar ali com bastante dinheiro, pensando em eleições. E por lá, há uma tradição de que o MDB permaneça no comando ali da cidade e há uma ideia, então, de que nessa costura o PL também apoia ali o MDB para esse comando de Duque de Caxias, em troca do apoio, então, do MDB para o PL. Essa costura das eleições municipais que a gente vai acompanhar nos próximos meses, que a gente adora aqui nos bastidores e que mostra que, na disputa local, a discussão é bem mais ampla do que no governo, na Esplanada dos Ministérios ou mesmo no Congresso Nacional.